O remake do God of War do Playstation 2 precisa ser lançado. Falou isso porque quem joga a nova DLC do God of War, Ragnarok Valhalla, no final acaba percebendo que dá pra jogar sim com o Kratos antigo no jogo. Essa DLC praticamente é uma grande bênção e presente pros fãs. Além de ser de graça e ter uma campanha que é maior do que o novo Call of Duty, esse jogo coloca o Kratos velho confrontando a si mesmo como jovem, em um onólogo épico, quebrando muita expectativa, já que algumas pessoas até acharam que poderia ter uma luta do Kratos antigo contra o novo. Mas a questão é que é a seguinte, ele tá lá não só pra ser uma evolução pro próprio personagem, mas também libera a possibilidade de você pegar umas skins, armaduras, que deixaria o Kratos velho, na verdade com a aparência do mais novo, dele da época do Kratos lá do Playstation 2. O que deixa muita gente empolgada e achando até mesmo que nessa onda de vários remakes, que a Sony adora fazer com o Playstation 5, Que tal, por exemplo, pegar os God of War originais lá do Playstation 2 e transformar ele em um novo remake, só que com a jogabilidade do God of War novo? Vindo de uma Sony que já remasterizou o The Last of Us umas 3 vezes, eu não duvido de nada.